Vamos com a informação ao vivo que tem prioridade aqui na programação da NDTV. Vamos até Blumenau, é a milanese que está chamando com o caso de uma mulher que foi vítima de um golpe de faca. E é briga de vizinho, é isso? Ô Gabriela Milanesi, uma ótima noite de terça-feira, a informação ao vivo é contigo. Boa noite, Zanotto, é isso mesmo. A vítima de 28 anos foi esfaqueada pelo vizinho da frente, vizinho de porta, eles moravam no mesmo prédio. O homem falou em depoimento para a polícia que usou cocaína durante o final de semana, usou muita cocaína durante a noite e que ele fica com mania de perseguição. E agora nós estamos aqui com o delegado Egídio Ferrari, na DIC de Blumenau. Delegado, explica pra gente que história é essa de mania de perseguição. Bom, boa noite a todos. Depois, logo que conseguimos identificar o principal suspeito, as diligências da equipe da Polícia Civil se intensificaram. E na tarde, durante a tarde, a gente conseguiu localizar, tivemos a informação, na verdade, que esse suspeito iria se encontrar com o primo dele. Então a gente conseguiu montar uma campana de observação e identificamos e o trouxemos até a delegacia. Ele prontamente, sem nenhuma reação, nos contou, né, claro, a versão dele, dizendo que após consumir muita cocaína durante a madrugada, ele acabou avistando essa vizinha dele, que é a vizinha de porta, né, no mesmo andar do prédio. E aí, por conta do efeito da droga, ele acabou atacando, né, com uma faca. E durante essa luta corporal, golpeou o pescoço dela e ele também teria se machucado um pouco na mão. Foi, na verdade, a versão contada por ele. Logo depois, nós conseguimos falar com a vítima no hospital, né, que apesar dos ferimentos até de grande gravidade, ela está estável e conseguiu conversar, gravar um vídeo pra gente. Então ela disse o contrário. Ela disse que estava de costas e foi atacada pelas costas por ele, golpeada. E também foi asfixiada antes de ser golpeada com as facas, né, com a faca. Enfim, uma versão bem diferente já apresentada por ele. E olha, Zanotto, não é a primeira vez que isso acontece. Este suspeito morava em Minas Gerais e no final do ano de 2019, ele tem um boletim de ocorrência de um caso bem parecido, mas desta vez com uma menina de 15 anos. E nessa ocasião, né, delegado, também teve uma tentativa de estupro. Explica pra gente. Exatamente. O caso vai se desenhando, né, com as nossas investigações, as diligências vão acontecendo. Em Minas Gerais a gente conseguiu essa informação agora há pouco tempo e que naquele momento ele também atacou uma moça, mas era uma moça de 15 anos, né, e ele exigia que ela tirasse os shorts, ou seja, ele tinha a intenção, né, de cometer um crime de estupro. Também não conseguiu porque a moça conseguiu se desvencilhar e gritar por socorro, né, então pessoas vizinhas chegaram a tempo e ele acabou fugindo. E coincide exatamente com o momento, com o período em que ele veio pra Blumenau, né, ou seja, já saiu fugido lá do estado de Minas Gerais. Delegado, há chance que desta vez aqui em Blumenau tenha acontecido também uma tentativa de estupro? Olha, isso não está descartado justamente pela versão apresentada pela vítima, que estava de costas, né, e foi atacada por ele, né, sem nenhuma reação por parte dela. Então a gente vai investigar isso e tendo informações nesse sentido ele será indiciado, né, e também deve responder preso aí porque nós vamos representar pela prisão preventiva, já que ele não ficou preso porque havia passado o período de flagrante. Pois é, como o delegado nos explicou, então, ele acabou não ficando preso porque se escondeu depois da tentativa de homicídio contra a vizinha e acabou se escondendo e passou o período aí do flagrante, mas a delegacia que vai representar pela prisão para que ele seja preso. Zanotto, é lamentável a situação da vítima que está com o pescoço repleto de pontos, né, do corte da faca e também a mão, que ela tentou segurar a faca para que esse vizinho não a matasse. Volto contigo, Zanotto. Ô, Milanese, deixa eu aproveitar que você está aí com o delegado Egidio ao seu lado, só uma dúvida que, nesse caso, vamos tratar com um exemplo, serve para esclarecer. Se o delegado, com essas informações que ele já tem do histórico dessa pessoa, ele disse que vai pedir o mandado de prisão, se é um caso que pode ser considerado uma tentativa de feminicídio, que o autor é um homem, a vítima, uma mulher, ou se o delegado até o momento não tem ainda essa convicção e vai tratar como uma agressão física, o que ele pode já se embasar com o que ele levantou até o momento junto com a equipe dele. Delegados, Zanotto pergunta aqui para a gente, se com as provas, a documentação que o senhor já levantou até o momento aqui pela divisão de investigações criminais, se pode ser tratada como uma tentativa de feminicídio? Não, por enquanto não. Nós estamos tratando como tentativa de homicídio justamente pela falta de relacionamento entre eles anteriormente. Mas nós vamos, como disse, as diligências prosseguindo. Nós tivemos uma oportunidade muito boa de ouvi-lo, não havia mais o flagrante, por isso que ele não ficou preso, mas com toda certeza, com agora, com essas novas informações, ele merece e deve ser preso pela nossa equipe. Então é isso, Zanotto, não é considerado uma tentativa de feminicídio porque não havia contato entre a vítima e o agressor.